Os proponentes da ampla Frente Patriótica para a Alternância do Poder em Angola, nomeadamente Adalberto da Costa Júnior, Abelche Vucu Vucu e Filomeno Vieira Lopes, apresentaram na manhã desta quinta-feira em Luanda uma declaração política. O comprometimento nosso em formatar, e eu penso que no máximo até final deste mês, o anúncio público definitivo da liderança da Frente. Na declaração apresentada pela ampla Frente Patriótica, diz que o país está falido, doente e sem rumo. Os proponentes da Frente Unida e Patriótica, enquanto conjugação do esforço patriótico para concretizar a alternância democrática em Angola, vêm manifestar a sua profunda preocupação pela degradação progressiva da crise que assola o país ante a incapacidade do governo de reverter o quadro atual de penúria generalizada A ampla Frente Patriótica acusa o partido no poder de trair a juventude e que os governantes, ao invés de governarem para o povo, roubaram o país e roubaram também o futuro da juventude. A juventude, que é o futuro da nação, sente-se traída e impotente porque os governantes, ao invés de governarem para o povo, roubaram o país e roubaram também o futuro da juventude. A ampla Frente Patriótica defende, na sua declaração, uma verdadeira democracia pelos municípios para que cada um escolha os presidentes das câmaras e resolva os problemas lá, perto da sua casa. Vamos espalhar a democracia verdadeira pelos municípios, para que cada um, a partir do seu município, escolha os presidentes das câmaras que deverão ter autonomia administrativa e financeira para dialogar e resolver os problemas lá, perto da sua casa. Na ocasião, o líder do maior partido da oposição, Adalberto da Costa Júnior, afirmou que o governo do MPLA mostra sinais claros de que não estão preparados para a alternância do poder. Para dizer que é notório que quem nos governa, hoje, mostra sinais claros e preocupantes de que não está preparado para abandonar o poder. Não está preparado. O presidente do Galo Negro defendeu a necessidade da comunicação social ser mais plural e democrática, pautando pela isenção nos seus noticiários. Há recusa da pluralidade dos órgãos de comunicação públicos. Nunca é demais dizer que ontem acompanhamos um comunicado da ERP, que, apesar de ter um ponto onde reconhece algumas necessidades de melhorar, não deixa de ter outros que são um verdadeiro escândalo. O elogio ao equilíbrio dos painéis dos espaços públicos de debates no nosso país. Estamos ficando. Vocês estão de acordo que os debates públicos do nosso país têm sido equilibrados? Não! Vocês estão de acordo que há pluralidade? Não! Há direito ao contraditório? Não! Há um serviço público dirigido a todos e à pluralidade? Não! Eu também não estou de acordo. Neste caso. Eu também não concordo. Não! Portanto, o líder do projeto Para Já Servir Angola, Abel Chivucovucu, afirma que o propósito da ampla frente patriótica é protagonizar um fenómeno político para Angola. O nosso propósito é protagonizarmos para Angola um fenómeno político novo, que é a frente patriótica unida. Para o líder do projeto Para Já Servir Angola, Abel Chivucovucu, o que está em causa não é a liderança, mas sim, servir Angola. Não é alternância porque queremos alternância. Alternância porque o país precisa de alternância. Para o surgimento de um governo patriótico, visionário, com ambição ao nível da grandeza de Angola. Abel Chivucovucu disse que tem clara noção de que existe uma perceção errónea neste país, construída ao longo dos anos, de que o Mano Abel só aceita ser número um da lista. Tenho clara noção de que existe uma perceção errónea no nosso país, construída ao longo de anos, de que o Mano Abel só aceita ser número um de ter de estar. Eu tive um mestre na vida que me ensinou que na vida o mais importante não são os títulos, porque os títulos hoje existem e amanhã não existem. Já o líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, falou da necessidade de expurgar o empelado poder por alegadamente não saber governar. A ampla frente patriótica mostra-se confiante numa alternância política nas eleições de 2022. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.